Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, o foco dos investidores nessa quinta continua lá fora, com a expectativa para dois dados de emprego dos Estados Unidos antes do aguardado payroll amanhã. Ontem, a ata da última reunião do Federal Reserve não deu grandes pistas sobre quando vão começar os cortes de juros por lá. As autoridades estão cada vez mais convencidas de que a inflação está ficando sob controle, mas mesmo assim, a ata aponta para um grau alto de incerteza sobre as perspectivas. E aqui no Brasil, o governo prepara um plano para leiloar seis hidrovias. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Eduardo Nery, ao Danilo Moliterno, da nossa equipe de economia da CNN. O Eduardo falou também sobre a possibilidade de uma expansão no modal a 60 mil quilômetros. Vamos ouvir. Atualmente, a gente tem no Plano Nacional de Viação, prever 40 mil quilômetros de hidrovias. Só que num levantamento que a ANTAC faz a cada dois anos, que é um estudo, um levantamento das vias economicamente navegadas. São aquelas vias que tiveram transporte de carga ao longo do ano. A ANTAC, atualmente, nós temos, segundo esse levantamento, um pouco mais de 19 mil quilômetros de vias que são utilizadas de modo comercial. Ou seja, a gente não está atingindo nem metade do que está no PNV. E tem um estudo que foi realizado pelo Ministério dos Transportes, por volta de 2016, em que se estimou que esses 40 mil quilômetros, na verdade, podem alcançar 60 mil. Então, realmente, a gente está, hoje em dia, se for pensar o potencial, a gente está explorando basicamente um terço, menos de um terço do nosso potencial. E o que está no PNV, a gente não faz nem metade. Então, por isso que a hidrovia, ela precisa ser uma prioridade. E agora a gente fala das bolsas internacionais. Os futuros americanos estão operando em alta depois do S&P 500 ter começado o ano com o pior desempenho em meses. À medida, claro, que os investidores vão realizando os lucros e esperam mais dados econômicos sobre o mercado de trabalho e os juros americanos. Entre as ações, o destaque fica para a Apple, que opera no vermelho depois de ter tido suas ações rebaixadas. Já na Ásia, as ações chinesas fecharam em queda, pressionadas pelo setor de bebidas. Por lá, os investidores também seguem preocupados com fatores macroeconômicos, mesmo com a expansão rápida do setor de serviços. A percepção é de que dados não são suficientes para melhorar o sentimento do mercado em meio à fraqueza do setor imobiliário. Em Hong Kong, o índice Han-sen fechou estável e em Tóquio, o Nikkei teve um recuo de 0,53%. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!